Oi, Luiz! Oi, João. Então, por um episódio de hoje, eu tenho algumas coisas planejadas. Eu descobri que eu tenho algo. O quê? Eu chamo o Rodrigo. Ele me segue e faz luz pra mim. Que bom! Você gostou do Rodrigo? Gostei. Ah, e você me deu isso aqui também. Você tem dois agora. Ok, eu tenho que organizar meu inventário, porque tá feio. Tipo, muito feio. Isso, falando isso, a gente arrumou uma sala de baús, né? Agora tá mais ou menos organizado tudo. Tipo, a nossa casa. O que você quer construir com o cobre? O que você acha da sua organização de baú? Ah, nada. Não pretendo fazer nada. Por que que tá no bloco de construção? Nada. Eu? Não falei nada. Eu tô com medo. Deixa quieto. João, é culpa sua. Por que que é culpa minha? Não sei. Você não viu nada. Fica quieto. O Luiz me botou pra trabalhar. Ele me fez ficar, tipo, 40 minutos cavando um buraco. É, aí você nem sabe pra quê, né? Não, quando eu cheguei no fundo eu morri. Ele não queria me explicar por quê. Aí eu fechei o mundo. Tá, esse buraco vai ser pra mais tarde no episódio. Eu vou guardar essa bagunça aqui. Se tiver no lugar errado, honestamente, o problema é seu. Eu acho que a gente tem... A gente tem ainda? A gente dá pra fazer uma picareta. Ok, faz só uma. A gente só precisa de uma. Eu posso ficar com ela? Pode. Eu tenho medo de ficar com ela, porque eu sinto que ela é pra alguma coisa especial que não vai me deixar feliz. É pra alguma coisa feliz? É alguma coisa que vai me deixar feliz, satisfeito? Armadura, boa. Tá, mas eu sinto que não vai ser chegando lá com a picareta e a armadura vai cair nas minhas mãos. Não. Tem certeza que vai me obrigar a pular, tipo, na boca de um bicho? Quebrar os dentes dele. Talvez. Bacana. Eu posso ficar aqui em casa? Gostou da ideia. Não, você vai. Tá. Quem que eu vou usar disso, que eu já não... A gente tem tudo que a gente precisa? Pra descer lá, temos. A gente não precisa disso. Não precisa de poção, alguma coisa assim, não? Ah, poção. A gente precisa de poção de obsidian, pra gente não pegar fogo. Sem pegar fogo. Nada. Tem alguma coisa a ver com aquela lava que eu caí? Toma, poção. Tá. O que você quer primeiro? Fazer a casa dos NPCs ou vamos lá embaixo? Você foi. Fica caindo por meia hora. Bora lá. Não morre lá embaixo, quando você chegar lá, ok? Tá lagando. Ah, eu consegui sobreviver. Caramba, que reflexo sensacional. Luiz, eu ainda tô revertendo. Fala. Eu não consigo pegar na corda sem reverter a gravidade. Eu te culpo por isso. A poção vai durar mais ou menos oito minutos. Tipo assim, toma mais essa. O que que é isso aqui? Fire Imp. Oi. Ele é bonitinho. Luiz. Ele toca fogo em você. Eu te chamei de bonitinho. Obrigado. Tá, eu acho que eu tô com efeito. Ok. Ok, o que que eu faço agora? Agora a gente tem que ir nesse minério e pegar ele. Ah tá. Quanto que a gente precisa mais ou menos? Você sabe o que que é? Tem alguma coisa aqui me mordendo. É uma... É uma... Basicamente uma cobra de esqueleto. Perdão? É uma serpente. E não dá pra enxergar ela? Pronto, matou. O barulho foi isso. Ai João, aqui. Vem pra esquerda primeiro. Vem pra esquerda primeiro. Vem aqui comigo. Tá vendo aqui, ó? É esse lugar? Sei. A gente precisa de uma coisa aí que tá aqui dentro. Como é que entra aqui? Por cima. Eu tô ouvindo uns barulhos. Eu vou primeiro aproveitar dessa poção, tá? Pra tipo... Porque quanto que dessa hellstone que a gente precisa? Muito. O que que você precisa daí de dentro? É tipo uma forja. Que a gente não consegue craftar esse ingote numa forja normal. E olha que legal. Nessa dungeon aqui não tem. Essa forja. Aê, vamos ter que achar outra. Explorar esse lugar. Não, mas esse aqui não é difícil não. Tem uma aqui logo do lado. Eu tenho 83 hellstones já. Beleza. Não é muito difícil de pegar. Não. Pelo menos isso. Ah, não. O que foi? Eu lembro que os bosses, eles... Alguns... Tipo, eles precisam de um item pra spawnar, certo? O daqui é aquela parede de carne, né? Que você me contou. Aham. Você achou o item pra spawnar? Eu acabei de pegar esse item. Ah, não. Mas a gente ainda tem que matar mais um ou dois chefões antes dela, não é? Sim, sim. Não necessariamente, mas pra completar o pré-hard mode, sabe? É, pra falar que a gente fez tudo, hein? Uhum. Aqui, achei a forja. Tá, vê aí quantas hellstones precisa pra fazer o ingot. Precisa de obsidian também. Mas não é possível. Tudo nesse jogo é difícil, bicho. Aqui, como eu não posso te ajudar com a coleta de minérios... Eu vou pegar a forja. Eu não consigo pegar a forja. Você precisa da picareta que eu tenho, né? Aham. Vou te trazer aqui. Pelo menos aqui os itens não queimam na lava. Seria literalmente impossível pegar esse minérios. Quando você quebra ele, ele vira lava, João. Você faz mais sentido. É ele que dropou o item pra ele spawnar. O amiguinho lá. Não, eu só queria me matar, amigo. E como é que usa esse item? É só, tipo, usar que nem o olho de Cthulhu e pronto? Não, você pega ele e toca na lava. Ah, e se esse bicho estiver voando por cima da lava quando você matar ele, ele dropar o item? Aí você fica triste. É... Tem um piano também. Eu posso levar o piano? Eu peguei o piano. O que que você quer? Eu peguei o piano. Peguei a forja, e agora? Tá, você já pegou tudo? Ah, vem cá. Não, não. Trocou-se no lugar dessa aqui, a gente não precisa mais dela. Ah, ela serve no lugar da outra também? Aham. Ok. É só uma versão melhorada dela. Pronto. Ok, agora a gente precisa de Obsidian. Eu acho que a gente já tem um pouco. Tem umas aqui no baú, ó. No último. Tem 30... Não, isso é Obsidian, ok. Tem 39. Eu não... Eu duvido que seja o suficiente conhecendo esse jogo. Então, Luiz. Então, João, a gente vai precisar de... Cada barra de Obsidian é uma Obsidian e três Hellstone. Dá pra fazer 39 barras. Ao contrário. Precisa de 45 pra cada armadura. Fora isso, a gente vai precisar de... De Picareta e um Summoner. Então, isso não é nenhum perto. Vai ficar caindo por meia hora de novo. Ah, eu já tenho 144 pedaços de Obsidian. Vou voltar. Ok. Voltei. Ok, e agora? Acabar de craftar umas barras. Faz o Zinho, faz o Zinho. Uhum. Luiz. Uhum. Deu 70 barras. Cento e quanto? Que cento o quê? Deu 70 barras. Tá, vamos fazer duas Picareta e aí eu te ajudo. Lá. Faz Picareta de... Com as barras que você acabou de pegar, tá? Oh, elas são bonitas. Sim, ela parece ser lava. Ah, consegui. Por que será? Eu posso trocar a minha de Tubarão, então? Pode. Nossa, a espada é boa. Ok, e agora a poção de Obsidian? Você tomou tipo duas seguidas, né? Eu tomei três. A gente não tem mais. Pior. Como é que faz? Eu só tenho uma. Tem como fazer? A gente não tem como fazer agora, não. Não. É umas coisas que a gente não tem. Então, João. Como faltou um pouco aí, eu vou lá pegar, tá? Você me espera. Mais 20 segundos de poção. Eu ainda tô no meio da lava. João. Luiz, o que que é isso? Sobe, 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 sobe. Como sobe? Como sobe? Como assim? Teleporta pra cá. O que que é isso? Uma invasão goblins vai começar. Daqui. Daqui. Como assim uma invasão goblins, Luiz? Isso é bom. Mais ou menos. Vai vir um monte de goblins e a gente tem que matar eles. Por que? Não, não. Vem pra cá. Eles vão vir pra casa. Eles vão vir pra casa. Fica aqui em casa. Mas, Luiz, elas vão vir dessa direção se a gente for pra elas o suficiente. A gente vai achar isso? Não, mas eles não spawnaram ainda. Vai aparecer ali quando eles spawnarem. Tá, você pegou o minério e me taca ele aí. Tô com 295. Vamos esperar um pouquinho? Vamos esperar essa invasão acabar? Tá. Pronto, João. Acho que a corrigia é spawnada. Com spawnada, ok. Por que a gente tá fazendo isso? Quando a gente acaba essa invasão, spawnam um goblins em uma mina. Tipo, em uma das cavernas nossas. E esse goblins, ele vai virar um dos nossos NPCs e a gente pode comprar uma coisa muito boa dele. E esse goblins, ele vai virar um dos nossos NPCs. E esse goblins, ele vai virar um dos nossos monsters. A garancelha dele é animada. Agora, a gente tem que fazer mais barras. Você tem os obsidias aí? Tem. Taca aí. Beleza, bora lá. A gente conseguiu fazer? 128 barras. Eu vou fazer a nossa armadura, tá? Toma aqui a sua. Vou fazer a espada. Ele é muito grande. E vou fazer o summoner. Celestial Imp Staff. O tamanho de B. Nu. Agora vai. Já volto. Até mais. Vou matar um Lord. Você expanou um Imp. Não, o que é isso? É aquele bicho que tá te atacando fogo. Ele queima os inimigos. Inclusive os boss. É esse Imp. Ele voa. Ele voa. Eu não tenho mais meu passarinho, não? Não, por enquanto só tem como usar um deles. Ah. Tá, aqui. A gente tem outro objetivo hoje também, né? Não sei. Tem? A casa. Ah, tá. A casa. Tá, agora a gente tem armadura muito boa. Tipo, a melhor do... Para errar de mojo. Minha um... Explanar meu Imp também. Uau. Ele não gosta de seres vivos, né? Aqui, cadê o Logan? Ele não chegou ainda. Ele tá... Ele vai chegar? Vai. Ó, o Luiz tem live hoje, hein? Verdade. Tem live hoje aí? Ele tá animado. Aí, ó. Ah, não. Calma. Ah, tá acontecendo chuva de slime. O que é que é esse? Se a gente derrotar uma certa quantidade de slime, o King Slime aparece. Esse é o problema dele. Verdade, acho que ele não quer enfrentar a gente. Ele trupou 10 ouros. Foi isso. Vamos para a nossa plataforma. Vamos para a nossa plataforma. Ah, ele tá querendo! Morreu. Ele trupou o Grappling Hook dele? Trupou. Aqui foi ele. Dá para enganizar o enganche dele. O que é? Slime Saddle? Ah, João. Slime Saddle faz esse daqui, ó. Pera aí. Que? Como é que faz isso? Embaixo do seu... Quer dizer, em cima do seu Grappling Hook. Equipe isso lá. Tá. E agora? Aperta R. Ai, meu Deus. Tchau. Eu vou ficar fazendo isso aqui para sempre. Ah. O que é isso? Um dos... Ele chegou. Um dos moços. Chegou onde? Vou dar o oi para ele. Na esquerda. Ele tá na esquerda. Vou dar o oi para ele. Ah, oi. Ele veio de uma bateria? Ela morreu. A mecânica morreu. Ela tá lá tentando vir para cá. Luiz, compra uma bateria para mim. Nove ouro. Você não tacou o dinheiro, só vem comprar, não foi? Foi. Tchau. Volta aqui. Taquei no final. Ah, tchau. Eu vou para o inferno. Tchau. Oi? Eu vou para o inferno. Luiz, não tem como tocar. A enfermeira. Ah, precisa de baqueta. Tem como comprar baqueta com ele? Tem. Você quer, João? Você quer... Duas? Não. Drumsticks. Toma. Você compra uma vez, já dá. Faz um único som de tambor. Ah, não tá. Ok. João, você já conheceu a enfermeira? Quem? Como assim? Calma. Ela tá aqui. Emily. Rio! Ela curou nossa vida com... Ela quer cirurgia plástica. Ah, não. Ah, não. Luiz. Você spawnou o Bud Moon. Vão que vão. Só não morre. Mas, então, é isso. Você tá satisfeito com o episódio de hoje, já? Acho que sim. Então tá. Né? Então, muito obrigado por todos que assistiram até aqui. Como sempre, eu vou pedir o básico. Quem gostou, dá um like aí. Inscreva-se no nosso canal também, pra vocês ficarem de cara com tudo que a gente posta. E deixem um comentário falando o que vocês acharem legal. Ou deem alguma dica pra gente. Discord. Sim. A gente tem um grupo na Discord. Entrem aí. Tá na descrição. Lá é que a gente dá notícias sobre lives e tudo mais. E vocês podem se comunicar diretamente com a gente. Até interagir com a gente. E... É isso, né, Luiz? Muito obrigado. Fiquem otimistas. Tchau. Tchau. Tchau.